Fala aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman e eu tenho mais uma dica pra vocês muito importante porque ajuda muito no desenvolvimento do ouvido e também da questão de memorizar cifras. É isso mesmo, mas antes eu te peço que tu faças algo muito importante pra mim. Dá o like e se inscreve no canal, isso é muito importante. Não esquece de comentar, deixa nem que seja um oizinho, mas comenta. Eu quero saber o que tu estás pensando a respeito do canal, a respeito do curso, a respeito da guitarra e a respeito desse vídeo aqui. Tá legal gente? Não custa nada, dá o like, já faz isso, não esquece de fazer isso porque isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Então vamos lá. Como memorizar cifras, tirar músicas de ouvido? Eu fiz uma enquete aqui no YouTube mesmo e 43 pessoas interagiram com essa enquete e eu fiz uma pergunta. Qual a principal dúvida, qual o principal questionamento do estudante de guitarra, do estudante de música? É como tirar música de ouvido ou como tocar com velocidade? Disparado foi como tirar música de ouvido. Por quê? Porque é isso que todo mundo almeja, poder pegar um instrumento, ouvir uma música, reconhecer as notas, reconhecer os acordes e saber encaixar aqueles acordes e finalmente tirar a música de ouvido. E também um outro detalhe é memorizar a cifra. Como é que a gente faz para se livrar do papel? Não é toda vez que a gente vai conseguir tocar sem olhar a cifra. Isso depende muito de quanto tu vai te dedicar no repertório que tu vai tocar. Então hoje em dia, na banda que eu toco, que eu faço freelance, eu tenho praticamente todas as músicas decoradas. Por quê? Porque eu toco sempre. Semanalmente eu estou tocando. Mas por exemplo, ontem eu fui participar do ensaio para tocar músicas da Dalva de Oliveira. Isso mesmo, são músicas bem diferentes do repertório que eu estou acostumado e uma harmonia que não foge muito daquilo que eu estou acostumado, principalmente em relação ao jazz. Porém, eu não estou tão familiarizado. Os acordes, as progressões, os 2-5-1s, a harmonia, está tudo tranquilo. Só que é um estilo que eu não toco praticamente, né? E eu achei muito bacana, apesar de ser um estilo que não é a minha praia, eu não curto muito e tal, mas é me tirar da zona de conforto. Então isso é muito bacana. E aí eu percebi exatamente isso. Se eu não tivesse a cifra ali na minha frente, eu não conseguiria tocar a maioria das músicas que foram ensaiadas. Mas tiveram algumas músicas que não estavam escritas. E aí eu e o outro rapaz que estávamos fazendo, que é o Leandro, que toca pra caramba, estávamos fazendo em dois violões, né? E a gente começou a ouvir a música e tirar ela ali no ensaio, porque esse ensaio foi pra isso mesmo. E começamos a pegar e entender exatamente esse processo aqui. De tirar a música de ouvido e de memorizar a cifra, né? Então a gente tem alguns caminhos harmônicos, alguns caminhos matemáticos que ajudam a isso. Só que tem que deixar a preguiça de lado. Se não estudar, não vai conseguir. Então isso é regra básica pra qualquer ser humano. Tem que estudar, tem que sentar o bumbum na cadeira, tem que colocar a mão na massa, a mão, no caso, no braço. E colocar a cachola pra funcionar também. E aqui, o que é que eu vou te passar que vai te ajudar a funcionar a cachola? Primeiro, reconhecer as notas. Muita gente não consegue reconhecer as notas, porque não está com o ouvido afinado. Eu fiz aqui no canal a Semana do Ouvido, que foi uma semana de aulas gratuitas, só ensinando como desenvolver o ouvido. No caso, essas aulas não estão mais no ar, mas estão disponíveis no curso de guitarra completa. São cinco aulas, cada aula dura uma hora de duração. E isso já está incorporado ao curso de guitarra completa. E ali eu dou exatamente o caminho pra poder desenvolver o ouvido e poder memorizar exatamente as músicas em geral. Porque ali eu falo de harmonia e falo da parte prática de desenvolver o ouvido. E, obviamente, que isso vai te dar aquilo que te garante tirar a música de ouvido e decorar, memorizar a cifra. Não é decorar, é memorizar a cifra. Então, o reconhecimento de notas vem com um exercício que eu passo, que é muito simples, que está dentro do curso de guitarra completa. Que é estudar uma nota por dia. Começa, por exemplo, com o Dó sustenido. Então, eu vou passar ali, ligo o metrônomo e passo ali uns cinco minutinhos por dia. Espera que eu estou falando, estou tocando aqui e está dando tiu-tiu na cabeça. Cinco minutinhos, três minutinhos por dia de uma nota só. E repete ao longo do braço com o metrônomo que isso vai internalizando as notas na tua mente. E vai reconhecendo as notas no braço, obviamente. Então, esse é o primeiro processo que a gente tem de pegar as notas que a gente está tocando, pensar na nota que estamos fazendo e internalizar essas notas no cérebro através da repetição. Então, esse exercício eu mostro dentro do curso de guitarra completa. Porque o primeiro contato que a gente tem com a questão da afinação do ouvido é quando a gente aprende a afinar um instrumento. E isso já nos primeiros módulos eu ensino o iniciante a afinar um instrumento. E é um processo. Eu falo que uma pessoa que começa do zero e até chegar no nível de intermediário, ali esbarrando no avançado, tu vai passar ali, investir na tua vida entre dois anos, um ano e meio a três anos de estudos. Então, não é uma coisa que nasce em poucos meses. Tá legal? Então, vamos lá. Ponto número dois. Compreender as funções tonais. Por exemplo, a teoria dos três acordes, que tem vídeo aqui no canal. É só digitar a teoria dos três acordes, Daniel Chermon, que tu vai ver a aula que eu falei ali sobre isso. Mas, é o quê? É o reconhecimento exatamente de quem? Da tônica, do subdominante e do dominante. Tem várias músicas que seguem esse caminho aqui. Por exemplo, o próprio blues, né? Enfim, aqui eu não toquei um blues, mas eu toquei em uma tonalidade que é muito comum no blues, que é o mi. E aqui, por exemplo, eu acabei de tocar... Aqui eu fiz o primeiro grau, quarto grau e quinto grau. Agora, eu quero fazer isso em outra tonalidade. Por exemplo, em lá bemol. Então, é primeiro grau, quarto grau e quinto grau. Primeiro grau, quarto grau e quinto grau. E isso para qualquer estilo. Claro, por exemplo, eu quero tocar em ré bemol. Em um samba, vai. Primeiro grau, quarto grau. Quinto grau. Primeiro grau. Está sacando? Então, isso... Quando eu começo a internalizar isso aqui, eu vou ganhando exatamente a estrutura para memorizar as cifras. É isso mesmo. Porque aí eu consigo transpor de uma tonalidade para outra. Aqui, no final, eu vou dar o exemplo aqui. E, obviamente, estudar escala maior e campo harmônico maior, claro, escalas menores e campos harmônicos menores também, mas principalmente a escala maior e campo harmônico maior, escala maior e campo harmônico maior, é o que vai te ajudar a destravar muito da tua cabeça. Por exemplo, aqui eu coloquei esse exemplo, que é o primeiro grau, o sexto grau, quarto grau, segundo grau, quinto grau e primeiro grau. Tem muitas músicas que seguem essa lógica aqui. Mas por que eu coloquei grau? Porque quando a gente estuda escala maior e campo harmônico maior, a gente aprende exatamente as funções tonais. Porque a gente aprende quem é tônica, quem é subdominante, quem é relativo e quem é antirrelativo. E por aí vai. Isso tudo tem no curso de guitarra completa. Aqui eu coloquei duas tonalidades. Eu coloquei a primeira sequência em Dó, Lá menor, Fá, Ré menor e Gó e Dó. Só que agora eu quero fazer isso em uma outra tonalidade. Eu coloquei aqui a mesma sequência de graus, contudo em outra tonalidade. Ou seja, eu só vou alterar os acordes, porém a função de cada acorde segue a mesma. Então, aqui meio que eu já trabalhei a minha cabeça. Eu já sei que é primeiro grau, sexto grau, quarto grau, segundo grau, quinto grau, primeiro grau. Olha só como eu falei correto. Nem estava olhando. Primeiro, sexto, quarto, segundo, quinto e primeiro. Claro que aqui está mais simples. Tem cifras que são maiores. Mas a maioria das músicas que a gente toca, segue uma lógica muito simples como essa daqui. É diferente de a gente pegar, por exemplo, o repertório que eu estudei. Que eu estava tocando ontem no ensaio da Dalva de Oliveira. Que passa por diversos caminhos harmônicos ali. Então, a maioria das músicas seguem essa lógica. Então, aqui eu vou tocar em Mi maior. Primeiro grau, sexto grau, quarto grau, segundo grau e quinto grau. E volto para o primeiro grau. E isso eu posso fazer em qualquer tonalidade. Por exemplo, em Si bemol. Primeiro grau, sexto grau. Quarto grau, segundo grau, quinto grau e primeiro grau. Por que eu consegui transpor, trabalhar, peguei em uma tonalidade e transpus para duas outras tonalidades? Porque eu já tenho a escala maior, o campo harmônico maior das 12 tonalidades. Tudo aqui gravado, porque eu estudei, porque eu segui uma sequência de estudos. E também porque eu tenho na cabeça a estrutura base da maioria das músicas. Que são as funções tonais. Principalmente a história dos três acordes. Que são o quê? Os três acordes maiores de qualquer campo harmônico maior. No caso aqui, o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Os outros acordes que surgiram aqui derivam desses acordes. Aqui eu tenho o relativo do primeiro grau e aqui eu tenho o relativo do quarto grau. Que é o segundo grau relativo do quarto grau e o sexto grau relativo do primeiro grau. E por aí vai. Então, com isso aqui, facilmente, após um período de estudos, eu consigo memorizar as cifras e tirar a música de ouvido. Porque eu treinei a minha mente. Eu até estou ouvindo bastante, esses dias, a questão do talento, do dom, enfim. Eu acredito, sim, que tem pessoas que nascem com aquele talento, com aquele dom. Mas esses aí são os gênios. Vamos chamá-los de gênios. Aqueles que, enfim, se destacam da multidão. Mas estou falando aqui para nós, réis mortais. Nós que não somos nenhum Kikoloreiro da vida, por exemplo. Não, brincadeira. O Kikoloreiro teve que estudar pra caramba. Ele começou como todo mundo. Mas, por exemplo, tem várias histórias de pessoas que eram medianas, mas estudaram muito e desenvolveram o talento. E conseguiram atingir um certo patamar bem bacana na música. Ou na arte, em geral. Mas existe aquele gênios. Mas é um em um milhão. Por exemplo, um Mozart, que aos 5 anos de idade já tocava a barbaridade. Já estava se apresentando na corte do rei. Lá na Áustria, lá na Alemanha, na Áustria, se eu não me engano. Enfim. Então percebam que, falando para a grande maioria que não almeja o sucesso. Que não almeja estar tocando num palco enorme. Como, por exemplo, Kikoloreiro que toca no Megadeth, por exemplo. Estou citando ele porque ele é um guitarrista super conhecido. Mas estou falando para aqueles que tocam em igrejas. Que tocam em bandas de garagem. Que se apresentam em barzinhos. Às vezes com os amigos. Se juntam. Estudam um repertório para se apresentar no barzinho. Ou aqueles que simplesmente querem tocar em casa. De boa para relaxar. Ou às vezes vai fazer um churrasco. Quer tocar um violão e tal. E quer tocar o repertório que gosta. E eu tenho uma enorme quantidade de alunos que faz isso. E eu tenho uma enorme quantidade de alunos que também tocam em igreja. E querem tocar como um profissional. Como é que a gente faz para chegar nesse nível? Estudando coisas simples que geram resultados. Em pouco tempo. Esse pouco tempo é meio que entre aspas. É entre um ano e meio, dois anos. A três anos, quatro anos. Então tem que existir uma rotina. Tem que existir uma constância de estudos. Porque nada nasce ao acaso. Até mesmo quem é genial. Quem é gênio. Que nasceu com talento natural. Para aquilo. Ele precisa praticar. Porque precisa se desenvolver. Se não desenvolver o talento. O talento vai morrer. Com a pessoa ali. Que às vezes tem o talento para tocar guitarra muitíssimo bem. Mas não estuda. Então ele pode até pegar uma vez ou outra. E conseguir tocar bem. Mas ele não vai passar a altos níveis. Digamos assim. Então eu espero que tenham gostado dessa aula. Desse vídeo. Dessa dica. Se quiser aprender mais ainda. Curso de guitarra completa. O link está aqui na descrição. Está legal. Se quiser me ajudar a manter esse canal. Vem fazer parte do meu time de alunos. Porque isso ajuda a manter o canal. Com o dinheiro que eu recebo ali das aulas. Do curso. É que eu mantenho todo esse aparato aqui. E também para quem quiser. Quem não quiser ser meu aluno. Pode me ajudar com o Apoia-se. Que também tem o link aqui na descrição. E basta clicar ali. Tu pode contribuir com a quantia que eu quiser. E com isso vai me ajudar. A renovar os equipamentos. A manter os instrumentos. Porque tudo isso realmente leva dinheiro. Mas eu conto com a ajuda de vocês. E se não puder me ajudar financeiramente. Me ajuda dando like. Me ajuda comentando. Me ajuda se inscrevendo no canal. E compartilhando nas suas redes sociais. Beleza gente? Então é isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.